Vem se tá melhor agora Pera aqui, meu jogo travou Voltou Tempo quando dá o alt tab Tá aceitável Tem que melhorar mais isso aí Eu vou dar uma melhorada a mais Eu não tava fazendo live, galera Porque eu tô configurando o meu PC aqui pra É que como eu nunca mexi em placa de captura PC Express Então tava muito escura a imagem passada da live Eu tava tentando configurar fazendo vídeo, sabe E percebi que vídeo é muito mais pesado que live Então, preferi fazer live agora Mas parece que tá melhor, né Edu, será que dá pra melhorar ainda? Vou aceitar, viu, aqui ou aceitar, viu, tipo Que dá pra melhorar Melhorar, quer dizer Acho que tá bom Beleza Ó, você pediu pra mim poder ver como é que tá rodando no meu PC, ó Eu consegui Eu fiz uns tutoriais E deu certo o que eu tava querendo fazer Ou, ou, usar o Ai, vou morrer Eu consegui usar o after banner Ah, eu preciso de um médico Lembrando, galera, que como é beta, né Então, tipo assim Dizem, né Que tá bem mal otimizado Que a versão completa vai tá bem mais otimizada Isso é meio que óbvio, né Eu vou mexer nas configurações Como que eu tô Hoje eu tô Peguei pra testar Então eu vou testar Vou colocar no médio aqui O que eu não sei se O que tá em O que tá O que tá na cor Na cor É Azul Claro aqui Se é o que tá ligado O que não tá ligado De link, resolução e escape Ligar esse negócio Testou e tá injogável? É zoado, hein O druke aqui, velho Mesmo se eu colocar no médio No máximo Ele sempre vai tá Mesmo Vai dar o mesmo FPS Eu Provavelmente É É culpa da Má otimização, beleza Se eu colocar no low Vai dar o mesmo FPS Se eu colocar no high É o mesmo FPS Ó, quer ver? Eu tava rodando entre 40 50 e 60 FPS Olha aqui, ó Ó, ele não aumenta A gente diminui, ó É a mesma coisa Entendeu? É a mesma coisa Geralmente esse beta aqui Tá quebrado Mas Não tá muito ruim De jogar não, viu? Eu não sei se aqui tá ligado Ou desligado, velho Ah, tô na raiva disso Vamos ver se eu posso gravar 60 Vamos ver se melhor Nossa, agora travou foi tudo Desanimei e fui pra força A parte boa, pessoal Que agora Com a placa de captura aqui É O PC vai trabalhar Pro jogo mesmo, sabe? E a placa de captura Vai trabalhar Pra streamar Vai melhorar bastante a qualidade Tá, tô jogabilidade Pra me guiar Vou jogar assim mesmo Mas antes de sair É Consegui Derrubar O minato Ah, legal Parabéns, né? É Mesmo com V5 Tecnicamente Ligado O FPS Fica Fica pulando É como se não tivesse Nada Ligado Ou desligado A mesma coisa Lembrando, galera Que eu tô testando agora E mais tarde Se tudo é certo Eu vou jogar um podzinho Warzone Pra testar também, beleza? Eu tô testando Porque eu não conheço a placa Então por isso que eu tô testando Os jogos aqui Ok Olha o negócio Vai 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 pilotar Vai Ai Ai Vamos Eu acho Que a versão final Vai rodar No médio Aqui Veremos Ah, vai Tomara que roda O mesmo O mesmo O mesmo jeito Que roda O BX4 Tomara E algum lugar Estão mais ou menos Otimizados Repara bem Matei Eu sinto o jogo Meio Quase lisinho Sabe Precisa dar uns Tarros ali Umas travadinhas Aqui Mas é Dá pra se levar Por ser uma beta Entendeu Nós temos gastado R$ 0,5 Nos recursos Tem gente ali Bom, o parceiro acabou de passar ali Rapaz, eu fui fazer uma livezinha sem placa de captura, velho No YouTube Deu certo não, viu Meu PC, minha placa de vídeo não aguento exprimar e jogar não Sorte minha aqui Que a plaquinha aqui chegou Eu preciso de ajuda médica Eu vou ajudar Nós temos controle completo do ECO Sector Ah, não tem um gancho, né? Eu tenho um gancho, peraí Aperta o quarto Ah, não é gancho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero ver o negócio de decolar. Sai daí! Aumentei um pouco do contraste e um pouco da iluminação. Parece que melhorou a questão da live ser escura. Pelo menos pra mim estava escura na minha imagem aqui. Parece que melhorou. Vou jogar mais uma vez essa arma aqui, vou ver se consigo mudar. É, eu estou gostando do que eu estou vendo aqui, pessoal. Digo, da minha configuração aqui, viu? Não vejo a hora de testar em outros jogos. Vamos! Vou voar! Vamos! As forças americanas vão pegar todos os setores, se eles não estão parados. Eu estou de sniper então, pois eu estou com... Vamos ver aqui uma arma da hora. Olha, liberou uma arma aqui diferente. Só pistola que não libera diferente. Um pouco de engenheiro um pouco. Assalto de engenheiro. Enfimar. Vouضou algumas flores. É sim, vai clicar no pulso é? Ah... PIECE A SHIT! Eu preciso de ajuda! PIECE A SHIT! 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 Tem que aprender a bazookar, velho! PIECE A SHIT! PIECE A SHIT! PIECE A SHIT! PIECE A SHIT! Hahahaha! Que doideira, velho! E as ilusões! PIECE A SHIT! PIECE A SHIT! PIECE A SHIT! A SHIT! A gente consegue ver bem as configurações daqui, ó, Dr. Banner. Beleza. Essa arma não foi muito boa pra mim não, viu, tem muita pouca munição nela. Vou escolher outra arma. E aí E aí E aí Depois que eu li alguns comentários na internet falando do jogo, e algumas pessoas falaram que uma 2080 estava rodando a mesma qualidade do que meu PC, eu fiquei mais sossegado pelo jogo, tipo, como o Disney, se uma 2080 estava rodando a mesma qualidade do que meu PC aqui, então, é bem provável que seja a Beta mesmo mal otimizada. Ficou 2080, 2080, né? Tipo, o placão na bruta, né? Estão rodando! Não! Não deixe-me tirar aqui! Pelo menos, isso aqui é o teto dos FPS desse jogo, para ser aberto. Eu não vejo a hora da plantação, que o jogo se já lançado? Só queria conhecer os mapas novos, né? Dizem que graficamente o jogo vai até mudar um pouquinho mais, tipo assim. Eu acho que não tem muito o que mudar aqui não, só mudar mais a... Mudar mais qual o nome da palavra, mais a otimização, acho que a questão de gráfico, o jogo tá bonito, sabe? Mas tipo assim, minha opinião, né galera? Esse mapa é específico, achei bem meh. Então... Graficamente assim, eu achei o jogo razoável, tipo assim, aceitável, como vocês falam, né? Mas tipo assim, daria pra mudar um pouco os gráficos sim, mas... É... Mas eu acho que, sei lá, minha opinião. E se deixasse mais otimizado o jogo, melhorasse um pouco mais a... A... O... Só um pouco... Um pouquinho mais os gráficos, o jogo já estaria legal. Um pouquinho mais, sabe? Sobração brava, tá? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, como você vai dar o guão. E a tua partecipagem do jogo, eu vou dar o quão já está. Tiro de cabeça aqui. Um pouquinho mais, mas, por que você vai dar um pouco de guerra? E você vai dar um pouco? Um pouquinho mais… Nós não podemos sustentar mais perdas! Eu snipei pouco nesse mapa aqui, vou pegar uma snipezinha Mas eu estou mais tranquilo porque eu vi um boato na internet que esse jogo aqui Ele criou esse beta aqui, ele é da época de janeiro, fevereiro, dizem né? Eu vi vídeos de pessoas falando na internet que essa beta aqui foi desenvolvida em janeiro, fevereiro se não me engano Já faz um tempo já então né? Então será que realmente é isso que estão falando? Não sei E também ouvi bastante falar que a versão final do jogo está muito, mas muito, mas muito gritantemente mais otimizada do que o beta Espero que... Está mais para Open Alpha Então né velho Eu também acho que o jogo, tipo, esse aqui é um beta, mas meio meta né? É um jogo, tipo, é gostoso de jogar, mas os bugs, igual teve um streamer, barra youtuber, falou que deu, questão de prazer de jogar, deu na faixa de nota 8 ou nota 8,5 Mas pelas bugs, desceu lá para 6,5 Eu vou falar real para você velho Meu pensamento está mais ou menos isso aí Eu concordo com esse rapaz aí Quero que estou ficando onde? Há que chegar na morte? Não entendi o que você falou, Edu. Fica aonde? É, para começar a partida... O que é? O sector de Rockthroth se derrotou para os hostiles. Hostiles ocupam a maioria dos sectores. Puxa eles de volta. O que é que é? Para começar a partida é fácil. E todo o jogo no rodo... o Beto não rodou bem no seu pressional ou é o Edu? Se você ficou com raiva e foi para o Forza realmente parece que está ruim mesmo. Charlie Sector segurado. Defenda os objetivos. E a maioria dos players que jogam contra você, a maioria dos players é tipo assim... Não sei se você sabe, mas os players que não estão online são Boots. Vamos usar IAs. Até quando eu entro com um player no jogo, essa IA morre na hora. Tem duas ainda. Cara, eu vou morrer. Tem uma pedra ali que estava protegendo. Se for Boots, a DICE está de parabéns. É. Então, pelo que eu sei e vi na internet pessoas falando, enquanto não tem player jogando, são as IAs. Beleza? O tiro do Sniper não está pegando não, velho? O tiro no meio do personagem? Matei um pelo menos. É que o Persevidor nunca fica só, né velho? Tipo assim, não fica sozinho. Mas foi isso que eu entendi. Eu vi isso no canal do Kado Sims, beleza? Inclusive, salve aí. Ele não me conhece mais, ó. Kado Sims, ó. Você é um fã, cara. Eles controlam todo o Sector Bravo. O que é o status das nossas forças? Recomendem a assistência médica. O Kado Sims, o Hampton, o JB Sniper, pra mim são os melhores streamers de BF. Zigueiras, nossa, são uns caras muito fodas, são muito fã desses caras. Lá em cima. Não tem gente aqui do outro lado. Não tem gente aqui do outro lado. Não tem gente aqui do outro lado. Queozeni, nossa, o Namensson. Dá a volta de meu personagem. Não tem gente! Yuri, abre bem direito. Eu preciso de uma boa saúde. Estamos tomando demais causativas. Eita porra Não, acabei aqui nascendo, eu não quero morrer não Caralho, morri Tá nascendo fogo aberto já velho Eita lasqueira Nossa, aqui onde tá, aqui tá um, nossa pensa no lag que deu agora, dele quente Mas eu tô normal É porque ele carrega o mapa, né, na hora Reloadio, espalha Volta Que boquete entre mim cara, nossa ideia aqui velho, pra queda velho Vai morrer O que é isso? 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 Pega menos um veículo Beleza, vou pegar Vou ver se eu consigo pegar o veículo A verdade é que eu não peguei nenhum veículo até agora né velho Da certo Isso é certo, deve ser o ano Procolar Procolar Se tu atalera Coop Vou ser bem sincero, esse veículo aqui está bem utilizado. Eu gostei, hein? Não, não. Estou zoando, viu, galera? Está com um put-lag no... Não, não. As forças russas estão agora com metade de força. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. As forças americanas foram capturados Atlas. Vai. Tchaque. 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 Tchau! E aí Ainda não se torna O Sector agora está em com o governo dos Estados Unidos O que? A maioria dos Sector estão em nosso controle O que é isso? Que tal como ela é? Ah Oh, cheque, não goste. Vamos lá. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe, sobe. 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 O que é que é isso? Não foi a live do cara não, velho? Que estranho... Abandonar a força... Não, abandonei não... Eu só... Pra falar a verdade, Edu... Eu dou uma parada de jogar em tudo, velho... Uma ou duas semanas atrás, beleza? É... Eu... Eu dou uma recaída na minha depressão, velho, então... Mas eu tive que aumentar os remédios... Deu uma caída boa na minha depressão... E eu fiquei fora do PC... Umas duas ou três semanas... Agora que eu tô voltando, beleza? Eu falei baixa autoestima, mas era depressão mesmo, sabe? Reavou! Eu vou tentar tomar remédio bem agora... Eu vou... Se quiser amanhã vai ter live de novo... Já vi um carro chamado IDR? Não? Nunca vi não... Quem aqui é legal? Não, 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 não Não, não... Que legal! Um segundo... Acer! Um segundo o nosso... Um segundo o nosso... Um segundo o nosso o meu banco! Em seguindo lá... Um segundo... Um segundo... É descobrir um jeito de liberar eles sem sacrifício molezinha, molezinha, não sei se você sabe que o molezinha tem que ficar para liberar ele, tem que fazer, bom, eu no Forza Horizon 4 não tenho dinheiro praticamente para nada, para comprar carro, somente para eu estou, eu tenho que voltar a jogar para poder conseguir comprar os castelos, né, eu fui ver para comprar uma Lamborghini nova, quem é que eu tinha dinheiro? Mas se você sabe, se você sabe como que faz para liberar o carro, esse carro aí, eu quero, velho, sempre é bom ter um carro a mais, um carro a mais na garagem, né? Como é que faz? Você está capturado, setor seguro, a maioria dos setor estão sob o nosso controle Como equipais? E aí, cadê os personagens? Não é um desploit nem nada, como assim? Desploit? É só desligar a rede e mudar a data pra... É só desligar a rede e mudar a data pra... Ah, tem que bugar o jogo Ixi, meu, meu, o foco do meu jogo, bugou Ah, moleque, olha o que está ali na frente ali, olha! Depois dentro... Agora eu rei pra tentar... Ah, moleque... Ah, moleque! Ah! Ah! Moleque! Ah, moleque! Estou pegando a caralhinha aqui Eita os raios Estou fazendo tudo os campeonatos offline Vou pegar o furacão de novo Nossa velho que pirado Ah alguém está me matando Vou morrer Morri Nossa que pira Véi Duro que mexer com o relógio do PC É complicado Mas vai dar pela dica viu O furacão velho vai explodir Deu ruim Deu ruim Travi o jogo O jogo travou Voltou Voltou Nós temos capturado todos os municípios de Charlie. Daqui a pouco eu vou pegar meu... E nós não podemos ficar nessa luta muito longe. Vamos lá! Eu vou pegar os maiores sectores no battlefield. Nossa, que irado, velho! No mesmo tempo dá medo. Mas irado porque sabe que é só virtual. Tipo assim, o que tá acontecendo aqui é virtual, mas... Já pensou na vida real, velho? Por que acaso que a pessoa não deve passar? Olha como que é o bagulho, velho! Olha o tanto de paraquedas pegando carona! Ah, acabou o mapa! Que merda, velho! Galera, se tudo acerta a partir dessa segunda-feira. Lives aqui no canal normalmente, beleza? Se Deus quiser. Oh, Deus! Se Deus quiser. A partir da segunda-feira. Lives normalmente aqui no canal no YouTube. Na Twitch, beleza, galera? A partir das oito da manhã. Eu vou tentar, galera. Eu vou tentar. Onde que era para clicar o Dudão? Eu tô apertando aqui. Se apertar aqui, ó, ele cancela. Se apertar social aqui, não faz nada. Eu tô clicando. Mas aqui é para poder dar play em outra partida. Aqui é para poder continuar o play, entendeu? Ó, aqui é para cancelar. Eu tô apertando o botão aqui de novo. Ah, qualquer botão. Apertei espaço. Agora estendi o que você falou. Espaço. Space. Rapaz, aquele jogo Space, velho. Eu tenho um, mas nunca joguei. Jogo de terror. Curto não, hein? Cara, eu não vi. Não mexi. Eu não joguei com a doze ainda na galera. Vou jogar. Eu juro que quando você vai jogando, pessoal, você vai jogando assim, uma partida levando a outra, parece que o jogo fica mais otimizado, entendeu? Aquelas travadinhas parecem que começam a sumir. Mas o FPS continua o mesmo, se vocês perceberem. Ó. Eu não sei. O jogo tá suave, mas o FPS não tá legal, não. Ah, o suporte aqui no jogo é médico. Ó a luvinha da personagem. Eu escolhi um personagem de suporte. pregando. Eu acho que o T-3 faz. Vamo soar, bê! Ai. Que doideira, velho! Eles têm controle do ecossector. Você viu? As tropas americanas ocupam a maior parte do neto. Aqui eu quero ver se está sendo. Você está cravado a 60? 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 Sei lá. Não sei o inglês. Parece que os Facts estão perto das bases. Você está cravado a 60? Eu vou para lá. Acabou o topo. Acabou o topo. Eu vou para lá. 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 Eu estou querendo também, né? Doze no... Já que ela é assalto, então eu vou pegar uma arma de assalto. Não. Ela é assalto. Ela é suporte. Não dá para saber qual é a mais potente? Eu vou para lá. Aplausos Eu vou morrer! Tem sniper ali, eu vou morrer Tentar dar uma cobertura aqui Dá uma volta e tenta pegar de lado Nossa velho, que noob que eu fui agora velho Eu consegui morrer ainda pro personagem Eita Ela tentou me reviver, mas eu não tava ali Me desculpe Um momento! Relacionando! Precisa de todos os setores Isso não deve continuar O que você tem que ficar mal até o 8? O que você tem que ficar mal até o 8? Eu preciso ajuda 4 Ui Que cadeira Bravo Sector agora é para nós Quick, boost! I have him! We have secured Alpha Sector. Quick, boost! That's good to play back 4 now. I have to play back 3 minutes. I have to play back 4 minutes. There are 4 wars, one or two. Steady, resources at 50%. So, I'm here to play. That's a big... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo visto, essa caminhonete ali é movida à energia. Tchau, tchau. 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 . 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 O que é isso? 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 Eita porra... O que é isso? Foxtrot Sector! We must change tactics, quickly! Stop the U.S. forces from conquering every sector! Help! Somebody help me, dammit! We must reclaim territory or we cannot win! Let's go with the weapons I can't even play! It's good to go with the weapons I don't show up! Olha o coracão, de novo Nossa, velho Vamos nos dar uma vez! Aperte! 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 Os burtos brotam do nada velho. Aperte! As nossas recursos estão quase perdidas! Aperte! 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 E aí galera, já que eu estou testando as configurações, eu tenho que ver se eu consigo aumentar mais o sistema de áudio. Os sonhos. Então 100%. Tá, sim. 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 Parece a formidinha ali ó Tomei no topa Conquest para a cidade, agora controla a maioria dos meninos Sim! Vamos lá. 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 Segura a Sector. Vamos lá. O Sector de Foxtrot caiu em hostiles. Deu ruim. Está me dando sono. 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 Quanto tempo de live? Cara, você sabe quando incêndio? Deixa eu ver aqui. Uma hora e 41 minutos de live. Time to reload. Ah, foda. Ah, foda. Reloading. Reloading, watch my battle. Alfa Sector Secure. Nooo! Depois da tentativa. Depois da tentativa, eu consegui acertar uma. Nooo. 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 E aí, ooo. Nooo. 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 Filho silenciador. Beleza. Boa ideia. Eles colocaram o DELTA-SECTOR. Não, 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 não. Seguindo as respostas para conquistar todos os sectores. Nós estamos fazendo todos os sectores. Eles não falam outros. Nossa! Headshot mais... Quer dizer... Delicioso de todos. Acho que Headshot é... Trachinha preta, né? Eu vi trachinha vermelha. Um ataque, né? Um ataque! Os det clothes! Um ataque que você pode ter a sua conta de um Brothers. Um ataque de todos os sectores. Os voxistas foram capturados por hosteles. Que legal, véi. Tô acertando um tiro que eu percebo que eu nunca ia descer, véi. Tá na frente, personagem. Droga, morri. Tá na frente, você precisa se recuperar. Boa. Eles capturam todos os Alfa-Sector. Vamos! Vamos! Os Alfa-Sector vão tomar todos os Alfa-Sector. Eu preciso de ajuda aqui, por favor! Vamos! Pode camarote, hein? Vamos! Porque vai! Eu preciso de um minuto para descanso! Ai! Onde foi? Eu vou subir em cima daqueles... Os Alfa-Sector! Os Alfa-Sector! Os Alfa-Sector! Nós temos presença do Alfa-Sector! Nós temos presença do Alfa-Sector! Mais o Alfa-Sector... E o que nós temos? Onde a Alfa-Sector! Não, não tem. Minha marcação longe, move para aquela área! Qual deve ser essa Sniper aqui? Não sei. Cancel isso! Não se esqueça de ir! Não se esqueça de ir! Estamos quase fora de recursos! Acredita isso rapidamente! Mato e quatro! Será que é isso? Ele é muito parado! Bem na hora que eu pulei, acabou o mapa! Não se esqueça de ir! Tchau! 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 Eu vou jogar um pouco no médio, só para ver como é que é. Aqui está no máximo da placa de captura, os HUDs não devem mexer, agora vou deixar igual, certo, aqui a chuva vai longe, desliga o sink, está desligado, o G5 está desligado, acredito eu né, tenho certeza que não está, o que está preto é o que está desligado né, então tá. Ah, 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 ah O que é isso? Vamos fazer o seguinte pessoal, eu vou restaurar o default O que é isso? 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 É, tá cravado nos 60 mesmo O que é isso? 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 E aí, E aí, E aí, E aí E aí, E aí, E aí Que doideira é essa visão? Ah, perdi um kill fácil assim, vai tomar banho, vai tomar no meu... deixa pra lá Ocupação do Foxtrot, Sector, complete Eu não sei de jogar de sniper Que doideira Não sei o que é esse, mas tudo bem Conquest proceeding We now control most of the men Sector's under control, maintain the advantage E aí E aí Nossa, os FPS aqui no jogo, tá caindo pra caramba, hein, velho We hold all of Delta Sector E aí 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 American troops occupying most of the net E aí E aí E aí E aí Ele vai ser perigoso. Espero que meu time não contabiliza velho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão me empolgando! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bugou o negócio aqui, pera aí galera Nossa, bugou foi tudo aqui A CIDADE NO BRASIL 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 O Alfa Sector caiu para as ruas americanas. Eu não sei pilotar. Não sei eles. Se você quiser ir embora. Vocês estão indo. Não sei. Ele vai ser um carro bem. Não sei. É o que ele vai chegar. Não sei. Se você ficar com passado. O que é isso? Acha, acha, acha! Acha, acha! Eita, cara pelo P-Golf já o que já pode ir? Ah, não dá para dar o deploi! Eles ocuparam o setor de transporte. Eu vou... Como eu peguei a placa de captura, então vou ficar... Eu vou demorar para comprar minha Airsoft, hein? Demorar um pouco. Bom, não sei, vou por toda a Super Tense, só Deus sabe. Vamos lá. Somos dois, estou com um. Vai condicionar. Oh! É bem isso aí mesmo, o que vai acontecer também. Como é que vai dar o seu plane no ano que vem. Se Deus quiser... Só no que vem. É o que eu coloquei na balança, né? É o que eu mais preciso atualmente. Jogos avançando. Investi na placa de captura. Presente de aniversário, aliás. Presente de aniversário, aliás. Não. Tinha de sono. Feira-se. Não. Não. Como você vai? Não há para. Mãe. Você vai estarei. É, gastei um carro só para virar. Eita porra! Caralho! Caralho! É, mas... saúde em primeiro lugar, né? Saúde em primeiro lugar, tá certo. Mas, ao mesmo tempo, caro pra caramba! Não cai e meio só para mudar o padrão da energia aqui. Não vai continuar se comprando ainda, né? Complicado. Eu tive que colocar lá na balança, o que eu mais preciso? Se era o Airsoft agora ou a placa de captura? Até coloquei na balança e vi que a placa de captura é mais importante atualmente. Pro PC, pra poder streamar e... Sem forçar demais a placa de vídeo. Agora a placa de vídeo praticamente vai usar somente a força no jogo, não na transmissão. Eu fiz no modo privado uma live sem a placa de captura, velho do céu. Fica injogável o BF, velho. Fica injogável mesmo. Comprar o jogo agora pode esquecer. Eu tive sorte... De conseguir comprar o jogo. Eu tive sorte de comprar o BF e comprar o Forza, velho. O BF vou ver aqui. E o Forza vou ver no Salo. Tá certo. Eu vou jogar os dois, na verdade, né? O Forza e o BF. O Salo vai... Como ele comprou a versão suprema, né? Ele vai jogar primeiro que eu. O Forza, inclusive eu tava meio bonitinho com ele. É... já pegou... Sim? Eu peguei a versão padrão. Meu cartão não passou, velho, o Forza. Então eu tive que pegar o cartão do meu pai. Aí eu... Consegui o Forza através do cartão dele. E o BF também, cara. Então eu vou ver aqui... Só que o Salo vai pegar, acho que dia 9, vai ser alguns meses antes, né? Porque ele pegou a versão suprema, eu peguei a versão padrão, as DLCs vão pegar ano que vem. Ixi, meu jogo bugou. Qual a data do Forza? Deixa eu só confirmar aqui, galera. Duzão, pera aí, eu vou pegar aqui com você. Nossa, o braço da minha cadeira aqui estragou e tá difícil. Às vezes eu coloco o braço e dá um choque, porque é ferro batendo no ferro, né? O meu Forza vai ser de 9, do nada apagou a tela aqui. Vai ser de 9 do 11, meu Forza. Daqui 30 dias, 30 dias e 6 horas o Forza vai lançar pra mim. Pra quem compra a versão suprema, vai ter alguns dias adicionais. Quer dizer, vai ser um pouco antes. Então tenho mais um mês pra acalmar, acumular super chat, super... Ah, o Will Spin, super Will Spin, né? Então, o Forza Horizon 5 vai lançar dia 9. Tenho que pegar mais... Firme nos campeonatos, minha meta ficou... É... Apertada. É complicado. Só o Halo que eu não vou conseguir pegar, velho. O Halo realmente ficou fora do meu orçamento. Velho, meu jogo bugou. Eu vou ter que fechar e abrir o jogo de novo. Olha como que ficou. E não consigo dar crit, não, velho. Ih, congelou com a tela. Peraí. Peraí. Não consigo dar crit, não, velho. Ha, ha, ha. Bugou foi tudo, mano. Aí, conseguiu. Deu certo. Consegui sair sem a portátil F4. Vamos lá, vou tentar mais uma. Olha o que que soa da minha cadeira aqui, ó. Consegue ver? Ó. Parafuso? Saiu do meu... Do braço da minha cadeira. Tentei a parafusar de novo, mas tá espanado o bagulho. Segunda-feira eu vou ver com meu pai pra ver se manda arrumar. Não pode pegar o parafusar de novo, mas tá... Olha só. É. Ainda. Ainda não podemos pegar outros barcos. Parafusar de novo. Negociatragem, não é. Parafusar de novo. Perdoa. Toda-feira eu não lembrar. O que é isso? As forças inimigas controlam a maioria dos setores. As forças inimigas controlam. O personagem do meu lado ainda matou o personagem. Meu ombro, meu ombro do bela, caramba. Esqueça que o bagulho está quebrado. Cacete, irrita esse negócio. As forças inimigas. 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 Sector Foxtrot under hostile control. Vamos lá. 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 Vamos lá.